É o Algarve Portugal, Portugal, sempre vivo no meu coração Tão feliz quando chega o Natal Tão alegre nos meses de verão Portugal, Portugal, sempre vivo no meu coração Tão feliz quando chega o Natal Tão alegre nos meses de verão Lugar de encantos, tal e qual amor primeiro Doce recanto de beleza sem igual É o que diz deste país um estrangeiro Mas mais o sente quem nasceu em Portugal Portugal, Portugal, sempre vivo no meu coração Tão feliz quando chega o Natal Tão alegre nos meses de verão Portugal, Portugal, sempre vivo no meu coração Tão feliz quando chega o Natal Tão alegre nos meses de verão Mulheres bonitas em aldeias e cidades Há sol e mar, sardinha assada, vinho e festa Ai meu agosto, quem não há de ter saudades Quando estão longe de uma terra como esta Portugal, 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 sempre vivo no meu coração Tão feliz quando chega o Natal Tão alegre nos meses de verão Portugal, Portugal, sempre vivo no meu coração Tão feliz quando chega o Natal Tão alegre nos meses de verão Portugal, 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 sempre vivo no meu coração Portugal, Portugal, sempre vivo no meu coração Portugal, Portugal, sempre vivo no meu coração Ahh, o partido, você faz o Natal